E aí meus amores, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente e hoje eu vou trazer mais uma dica bacana pra vocês como vocês personalizar o seu papel de seda, tá? É uma dica muito prática, rápida e gastando pouco e sem falar que você consegue fazer sozinho, né? É muito rápido. Então vamos lá pro passo a passo. Então pessoal, vocês vão precisar de um carimbo, uma almofada, que é um estojo com tinta, né? Pra carimbo e o papel de seda. Então, esse carimbo eu mandei fazer aqui na gráfica, aqui na minha cidade mesmo, paguei 42 reais, veio a esponja junto também, o estojo. E você pode fazer o formato que você quiser, eu preferi quadrado e aqui o logo da loja, mas você escolhe, fica a critério seu. E agora eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como fazer e como é prático. Vocês vão pegar o papel de seda, ó, vai dobrar ele aqui, aí passa a mãozinha pra marcar a dobra, dobra esse lado de novo, passa a mão novamente pra marcar e assim eu vou fazer em todos, tá? Vou colocar aqui, vou fazer em todos, que aí eu faço tudo de uma vez, pra vocês. Vou dobrar o outro também. E mais um. E mais um. E assim que fica os afetos. Aí você vai pegar ele, virar ao contrário. Esse também é amassadinho, porque os meus estão prontos. E aí eu comprei esse só pra ensinar pra vocês. Aí vocês vão pegar a almofada, colocar o carimbo, né? E vem carimbando o seu logo no papel de seda. Vou fazer mais um pra vocês verem. Novamente, vou aqui e vem colocando, ó. Aí faz a quantidade que vocês querem. Os meus eu faço assim, eu só carimbo no meio. Mas fica a seu critério. E é assim o resultado que fica o papel de seda com a sua logo. E esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, compartilha. E até a próxima! E até a próxima!